surpresa feliz 2022 então eu vim aqui em primeira mão para você que segue o trabalho do Instituto Nossa Pintada do nosso criadouro para você que curte o que a gente faz é em primeira mão para você sendo apresentado aqui os filhotinhos da Pantera e do Chavante aqui é um casalzinho machinho melânico a Feminha Pintada e novas integrantes então do plantel reprodutivo do nosso criadouro conservacionista a gente está muito feliz porque o sucesso de um criadouro com a finalidade igual ao nosso de conservação é medido na sua grande maioria das vezes no sucesso reprodutivo então a gente está de parabéns não só a gente como toda nossa equipe de veterinários que a gente realiza em conjunto um trabalho de manejo reprodutivo sanitário para que os nossos animais estejam super saudáveis e que possam dar frutos lindos e saudáveis iguais a esses aqui um abençoado ano novo para todo mundo e a gente veio aqui especialmente para você que segue nosso trabalho é que curte com muito amor o que a gente faz especialmente para vocês aqui do Instituto Nossa Pintada um beijo